Sete caixas e sais, o Espírito acendeu E do meio da igreja nos falou Todo mundo ouviu a voz do Cordeiro que venceu Vai cumprir-se agora o que Ele prometeu Cristo vai voltar, o que é digno já os selos desatou A trombeta da vitória vai soar A figueira floresceu, a figueira já brotou Vai cumprir-se o que Ele um dia nos falou Cristo vai voltar Maranata, Cristo vai voltar O Espírito e a esposa dizem vem Glória a Deus, Jesus Há sinais no céu, na terra e no mar O juízo do Senhor não vai tardar Estás pronto, meu irmão Se Deus hoje te chamar Só no sangue do Cordeiro a salvação Cristo vai voltar Cristo vai voltar Maranata, Cristo vai voltar O Espírito e a esposa dizem vem Ora vem Jesus Maranata, Cristo vai voltar O Espírito e a esposa dizem vem Ora vem Jesus